Não, não, é melhor deixar como tá mesmo O legal é quando a gente encontra alguém e existe reciprocidade Pensando bem, tô melhor sem você Não quero mais sofrer, aprender a entender que não vai pra frente Mas eu e você, tenho que me amar Em primeiro lugar, me valorizar e dar outra chance Pra quem sabe o que é 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 Essas noites perdidas você me mostrou que era tudo ilusão Cansei de tentar e eu vou me afastar E dar outra chance pra quem não quer lance Pois eu preciso de alguém que sabe o que é 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 a raia Diferente de outros caras eu te dou carência, faz desatenção Faço os negócios que eu as vezes não entendo e tu fala de mim Sempre quis mais de você, você não fala de amor Vivendo a vida vazia, fogando uma água embebida Tenta me enganar dizendo que lembrou da gente Me ama ou me esquece, só não vem com essa pra mim Se você tivesse tentado, podia ser diferente Eu vou aprender da valor e viver procurando até achar alguém que sabe o que é amar 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 Amar Que sabe o que é 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 amar Oh 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 Tchau.